Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos aqui em Manaus e o Boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. A gente começa essa edição do Boletim Tempo com mais um caso de violência. Ontem à noite um tiroteio causou pânico entre clientes de um shopping da zona sul aqui de Manaus. Na troca de tiros, o segurança do local foi baleado. Este vídeo mostra o momento em que o segurança do shopping espera pelo socorro. Matias Batista Rodrigues, de 39 anos, foi baleado na coxa esquerda numa troca de tiros com assaltantes no estacionamento desta unidade de compras, na zona sul da capital. O segurança foi levado para uma unidade hospitalar e não corre risco de morte. Os criminosos chegaram em 12 veículos aqui no shopping. Segundo o chefe de segurança, dois deles entraram numa loja de eletrônicos e outros dois em uma loja de informática. Eles levaram diversos celulares das duas lojas. E quando estavam saindo, o alarme disparou. Foi o momento em que, durante a fuga, trocaram tiros com as seguranças aqui do local. Este vendedor, que preferiu não se identificar, estava numa loja ao lado e presenciou a ação dos criminosos. Por causa do assalto, as lojas foram fechadas mais cedo. Desespero mesmo. É complicado e que até no nosso trabalho nós não temos mais segurança, né, ir no shopping. A polícia esteve no local para coletar imagens das câmeras de segurança das duas lojas. Ninguém foi preso. O caso vai ser encaminhado à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. A BR-174 foi fechada ontem por quase uma hora no quilômetro 8, onde ficam os presídios. Teve manifestação por lá. Mulheres de presos decidiram protestar contra a suspensão das visitas. O vídeo mostra o momento em que familiares dos detentos fazem uma barricada e incendeiam pedaços de madeira. Os dois lados da BR-174, no quilômetro 8, foram fechados. Três carretas tiveram acesso impedido. Foi preciso intervenção da polícia para conter a confusão. Nesta terça-feira seria o dia da entrega da alimentação dos internos no Compage. Mas apenas familiares de detentos do CDPM2 tiveram acesso liberado. Segundo os familiares, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não avisou que as visitas estariam suspensas. Meu filho está preso aqui, está pagando pelo erro que ele já fez. Agora uma coisa eu não acho certo. A gente tem visita sábado e domingo aqui e por que ele não avisa a gente que não vai ter entrega de alimento na terça-feira? A SEAP disse que os presos estariam se recusando a irem para audiência de custódia e que por conta disso as visitas estariam proibidas. 56 detentos de 4 unidades prisionais estariam exigindo regalias que não foram concedidas. Policiais da Força Nacional fazem a segurança do local para evitar possíveis confrontos. A SEAP acompanha movimentação em todas as unidades prisionais e deve adotar medidas preventivas para garantir a ordem nos presídios. Em Parintins, as urnas que vão ser usadas no pleito de domingo já começaram a ser testadas e os preparativos para as eleições já estão entrando na reta final. O repórter Tadeu de Souza está no cartório eleitoral do município e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui no cartório da quarta zona eleitoral. Parintins, Vitor, é o maior colégio eleitoral do interior do estado. Mais de 64 mil eleitores aqui da ilha Tupirabarana vão comparecer no domingo para exercer o direito sagrado do voto. Nós estamos aqui no cartório, acompanhamos a movimentação em relação às cargas das urnas e a titular da quarta zona, que é a juíza Larissa Roriz, nos dá mais detalhes. Bom dia, doutora. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor, e a todos que estão nos assistindo. De fato, hoje nós encerramos uma etapa importante de carga das urnas, de Iamundá, Barreirinha e Parintins. E isso foi muito importante para o funcionamento regular das eleições, para permitir que o voto seja legítimo. Muito obrigado. A juíza eleitoral Larissa Roriz, que vai comandar a eleição depois de seis anos, Vitor. Uma mulher volta a comandar a eleição aqui no município, aqui na comarca de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Vitor. Obrigado, Tadeu. Já está liberado o empréstimo, que tem como garantia os recursos do FGTS. Ele foi anunciado pelo governo essa semana e é descontado em folha. Para quem está naquele aperto financeiro, veio em boa hora. Eu vou tentar, eu acredito que sim, né? Dependendo da taxa de juros. Mas a novidade também exige planejamento. Cada um tem que ter sua consciência, porque o dinheiro na conta, acabou que vai tirar para pagar depois, que vai ser difícil, entendeu? O trabalhador já pode pedir empréstimo e dar o FGTS como garantia. Na prática, ele empresta um valor X, pago em parcelas, descontado em folha. Se ele for demitido da empresa e não tiver como pagar o restante das parcelas, o banco usa parte do dinheiro do FGTS para quitar a dívida. Para ter direito ao empréstimo descontado em folha, o trabalhador tem que estar pelo menos um ano na empresa. Além disso, ele não pode comprometer 10% do valor total do FGTS e nem 30% da renda. Receber crédito salário na caixa em conta corrente e possuir o saldo na conta do FGTS compatível ao valor do empréstimo solicitado, né? A taxa de juros não pode passar de 3,5%, o que ainda é muito para alguns trabalhadores. Os juros que eles estão pedindo são muito altos. Ainda não vale tanto a pena? Não vale tanto a pena, não. A empresa precisa ter convênio com a Caixa Econômica Federal. Ele pode utilizar para qualquer investimento, qualquer reestruturação financeira, né? Ou injetando mais dinheiro na economia. Simulações de empréstimos podem ser feitas na página da Caixa na internet na aba de crédito de financiamento. O endereço é www.caixa.gov.br O Amazonas é o segundo estado da região norte que mais contrata jovens entre 14 e 24 anos. São pessoas que se enquadram no perfil da lei do aprendizado. Para muitos, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, no primeiro semestre deste ano, quase 3 mil jovens do Amazonas entraram no mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz. O estado é o segundo na região norte em número de vagas. Foi essa oportunidade que permitiu a Bruna, de 18 anos, iniciar a vida profissional. O dinheiro que ganha, ela usa para pagar a faculdade. O promenor veio e me ajudou bastante, porque além da questão da renda, também a gente obtém conhecimento. Então, além da parte prática, a parte teórica também me ajudou muito. Esses jovens já estão empregados em uma fábrica de motocicletas. A partir de janeiro do ano que vem, começam a atuar nas linhas de montagem. Por enquanto, recebem capacitação, mas já são remunerados pela empresa. Para o Daniel, que sempre gostou de motos, é uma oportunidade única. Bom, a gente, a partir de sair daqui, né, conhecer novos métodos, se qualificar mais, como somos jovens ainda, né, para entrar na empresa e estar bem qualificado. Por lei, o menor aprendiz recebe meio salário mínimo e vale transporte. Mas essa empresa do Polo Industrial de Manaus resolveu inovar e aqui eles recebem o salário integral e ainda têm direito aos mesmos benefícios que os demais funcionários. Dos mais de 5 mil funcionários, 300 são do programa Jovem Aprendiz. A empresa dá oportunidades para que aqui possam seguir uma carreira. A gente já coloca ele, inclusive, num ambiente de trabalho onde ele possa ter continuidade depois. Então, o nosso índice de retenção só depende do jovem, na verdade. Por nós, seremos 100%. Agora, um ou outro jovem acaba não se identificando com a indústria e acaba não sendo aproveitado por uma opção dele. A Lei do Aprendizado vai completar 18 anos em dezembro. Podem participar jovens de 14 a 24 anos. Um dos caminhos para essas oportunidades é o Senai e tem ainda instituições como o Promenor Dom Bosco, que capacita e encaminha para as vagas de emprego. Os aplicativos de transporte têm ganhado a preferência de muita gente aqui na capital. Só que tem pessoas que sentem uma certa insegurança, principalmente as mulheres. Por isso, aqui em Manaus, um desses aplicativos foi criado exclusivamente para elas. Com o trânsito complicado, muita gente tem deixado os carros na garagem e optado por veículos cadastrados em aplicativos. Mas, para algumas mulheres, esse tipo de transporte causa uma certa insegurança. Medo, né? Por não conhecer o motorista e eu acabo ficando meio receosa. Tem sempre chance de acontecer alguma coisa. Sempre tem história de menina que desapareceu. Me sinto mais segura quando tenho uma mulher dirigindo. Andar com transporte particular, daqueles solicitados por aplicativos, é algo muito comum em Manaus. Mas uma empresária fez uma pesquisa e constatou que a maioria das mulheres prefere entrar em carros dirigidos por outras mulheres. Aí ela teve uma ideia. Durante uma viagem a São Paulo, a Soraia tentou buscar esse tipo de serviço exclusivo para mulheres. Mas não conseguiu. Resultado, quando retornou a Manaus, ela criou um aplicativo que atende apenas o público feminino. O primeiro fator foi a segurança. Porque, hoje em dia, a segurança de nós mulheres está precária. Porque existem assédios em todos os transportes, em todos os lugares. Mas, em aplicativos, aumentou muito o índice de assédios, de assaltos, enfim. Então, o intuito da Madame Driver é trazer mais segurança. O nome do aplicativo é Madame Driver e já tem 4 mil pessoas cadastradas. A passageira Yara Passos, que só usa esse transporte dirigido por mulheres, mostra como funciona. É simples. Basta baixar o aplicativo no celular, inserir os dados e pronto. O carro chega em pouco tempo. Meninos de até 13 anos de idade e pessoas com algum tipo de deficiência também podem acompanhar as mulheres nesse tipo de transporte. Com esse aplicativo do Madame Driver, somente para mulheres, eu me sinto mais segura. Mais segura e sabendo que é uma mulher que vem me buscar e me levar ao lugar que eu quero ir. As temperaturas registradas em Manaus estão pelo menos 3 graus acima da média do que é considerado normal para o período. E elas devem continuar aumentando nesse mês de outubro. O termômetro marca 37 graus, mas a sensação de calor é bem maior. Para muitos, é de pelo menos 40 graus. Sensação de estar tipo num deserto bem abafado, numa panela de pressão, é tipo isso. Calor é normal em Manaus, né? Mas as temperaturas têm ficado ainda mais altas. A umidade contribui para esse desconforto térmico. E como diz o Manauara? É, só para cada um, como eu falo. Mas dessa vez, as temperaturas estão ainda mais altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em geral, tivemos 11 dias do mês de setembro com temperaturas máximas, acima do normal. Então foi um mês bastante quente e chuvas muito pouco. Período quente já esperado pelos amazonenses, que sabem aproveitar da melhor forma, no banho de rio. Eu costumo falar Manaus 40 graus, essa cidade com esse calor maravilhoso, com esse ecoturismo e essas paisagens lindíssimas que tem a nossa Amazônia. Rio, suco, bebida, um ambiente bom, músicas boas. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não adquirir doenças de pele. Pacientes que não têm mancha, eles têm que reaplicar esse filtro a cada quatro horas, em média. Então, esse reaplicar é muito importante. E escolher um filtro bom, de boa tecnologia e adequado para a pele. O ideal, segundo especialistas, é tomar sol pela manhã e não se expor mais que uma hora. Dá para aproveitar o calor sem sofrer as consequências. Na verdade, a gente encontra o alívio vindo para a beira do rio, fazendo passeio na praia, os flutuantes, que agora são opções aqui em Manaus. Olha, e daqui a pouco, às 10h30, tem o programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques de hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso boletim. Um bom dia para você que está do outro lado acompanhando a programação da TV em Tempo. Daqui a pouco, às 10h30, a gente tem o nosso programa da comunidade. A gente vai trazer que um adolescente foi executado por uma dupla. O adolescente estava passando num beco quando esses dois homens, essas duas pessoas, passaram por perto dele, perto dele, o abordaram e atiraram contra esse adolescente. A dupla conseguiu fugir a pé depois de cometer o crime. E não é só isso. Infelizmente, na Zona Norte, um homem foi morto a tiros. A comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Novo Aleixo. E, segundo a polícia, ele pode ter sido vítima de uma briga de facção criminosa, mas uma confusão instalada por causa dessa disputa de tráfico de drogas, essa disputa de facções criminosas que vem acontecendo sempre, todos os dias, na nossa cidade. A gente também vai trazer que uma quadrilha que roubava casas na Zona Norte foi presa. Olha só, uma boa notícia. E com essa quadrilha foram apreendidos objetos, como uma moto, joias e outras coisas que também estavam com eles, inclusive uma arma também. Armas, né? Que estavam com essa quadrilha. É destaque que a gente vai trazer. E eles eram comandados por uma mulher. Olha só que destaque que a gente vai trazer pra você. Mais uma vez a gente vê a mulherada, infelizmente, tomando o caminho errado, enveredando pelo mundo do crime, e essa mulher fazia amizades com os moradores, e que se passavam aí, todos eles se passavam por evangélicos. E, obviamente, pega pela religião, as pessoas vão acreditar que aquela pessoa está do lado do bem, está seguindo pelo caminho do bem, enquanto que a história toda é uma verdadeira mentira, mas a polícia conseguiu desarticular essa quadrilha e conseguiu prender os integrantes dessa quadrilha. Destaque a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do boletim, a gente acompanha ainda a programação da TV em Tempo, e às 10h30 a gente está aqui pra trazer as notícias pra você. Vitor. Obrigado, Márcia. E olha, o boletim em Tempo de hoje termina aqui. Mais notícias você confere nas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Olha, você pode acompanhar as notícias também no portal Em Tempo. Um ótimo dia pra você. Até amanhã. E olha, o boletim em Tempo.